Abertura 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 Sei que vou morrer, não sei a hora Eu quero em saudades, não mora Ah, quero morrer numa batucada de mar A cadência briga os seus ar Eu quero morrer numa batucada de mar A cadência briga os seus ar Mas o meu nome ninguém vai jogar na lã Jesus, Jesus, doutor, morre o homem que se assura Eu quero morrer numa batucada de mar A cadência briga os seus ar Eu quero morrer numa batucada de mar 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 Eu quero morrer Eu quero morrer Eu quero morrer Eu quero morrer Quero morrer numa bazuca de bamba Na aparência do dia do dia do dia do dia do dia Quem fez o meu amor, ninguém vai jogar De justiça o mundo já morreu e fica a cama Quero morrer numa bazuca de bamba A Cabeça bonita, bonita do seu mar Eu não vou ter uma batucada de caramba A Cabeça bonita, bonita do seu mar 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 É bom acabar com isso, só um rio mais de um coração Você, você que eu não cansa, pode morrer Não há verdade, não está dentro do santo Quando toca um samba, eu estou pra dançar Você, eu agora vim pra você Está pensando no grande limite, até eu fiz E no malo sozinho, agenda vim pra ele Você só gosta, sabe? No momento, eu esqueço, tem isso Se mare é uma ça, não 좋은 Só um rio sanduá Como se você riu, começa a falar de roubo Música 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 Música